Bom dia galera, saindo aqui da pousada do Melo, aqui no Planalto da Bahia Estamos aqui, posto aí que os caras encostam a cegonha aí, na beira da rodovia Tubarão acelerando, 3 horas da manhã, tá pronto aí Para o Planalto da Bahia, positiva, vamos começar a acelerar aí, bora que bora Bom dia galera, bom dia, positiva aí, a mudança tá aí por trás de novo aqui na Bahia galera Fazer a chegada aí, a passagem aí por milagres Bora que bora 6 horas e 40 minutos Hoje já é dia 7 7 de outubro do 21 galera Aqui do lado esquerdo, a parte de cima aí tá a chamada Pedra da Bruxa Não vai ter visão dela agora não, porque nós estamos aí no sentido aí, Feira de Santana Você tem mais visão dela quando você tá aí no sentido vitória da conquista Olha a pedra lá em cima, você vem de lá pra cá, parece uma bruxa deitada É, tem pessoas que conseguem identificar, tem umas que não conseguem não Minha filha mesmo, esse jantar vindo aí, ela não tava identificando uma bruxa não É meio complicado mesmo, o negócio de milagres aí Pessoal vende muita buzina aí de caminhão aí Muitas peças de carro também aqui Milagres da Bahia Sorria que cê está na Bahia Aí cê compra buzina, o cara já instala pra você, olha lá A marinha de ferramenta dele já fica ali no meio das buzinas É igual a minha aquelas ali, olha essas cornetas que eu tenho aqui Já carregou o dele um pouco aí, que o meu ali tá no vermelhinho Pode carregar, pode? Pode Pode, deixa apigurado ali O meu ficou no vermelhinho Vermelhinho Região aí tem muita montanha de pedra E lombada também Acho que agora foi, né? Acho que agora tá carregando Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Faltando aí Faltando 120km aí Passeira de Santana na Bahia Na frente também tem um Entroncamento aí Com a Marvosa e a Sul E a Sul pra esquerda e a Marvosa pra direita Polícia Rodoviária Federal E aí 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 Itaberaba Pra esquerda também Itaberaba aí Tem duas Dois acessos aí Tem ali pro Paraguaçu também Itaberaba Itaberaba é a terra do abacaxi 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 pra revender em São Paulo Passa em Itaberaba Enche o baú de abacaxi 50 centavos abacaxi Pelo menos da última vez que eu passei ali Minha sobra demora 70km de Itaberaba 50 centavos Aí em São Paulo O pessoal quer vender por 5 reais Até de 8 eu já vi É É É muito abacaxi que sai Caraca E agora Acelera Tubarão Acelera Tubarão As pedras aqui parece que foram escurridas Olha pra aqui Parece que pegaram uma pedra E botaram uma em cima da outra Negócio muito doido E aí Pelo menos quebrar E aí Acelera Acelera Vou passar aí agora pela Pedra da Boca, a famosa Pedra da Boca, olha o seu lado esquerdo aí, dentro dela está a placa bem-vindo a Itatim, Itatim na Bahia. Olha para aquela pedra, dá uma olhada lá, a pedra mais indecente, né rapaz? Aquela dali é a pedra indecente, está parecendo o quê aqui dali? Isso aí galera, vamos passar aí por Itatim. Quer comprar panela de barro, esteira, rede, aí na pera da rodovia aí na frente aí tem, é o que não falta. Tem um monte de trem para vocês comprarem aí. Então está aí galera, do lado esquerdo aí a Pedra da Boca. Lembra uma boca ali, o buraco ali da pedra. Bem-vindo aí, Itatim. Bem-vindo aí, Itatim. Bema João, tá? É isso aí, Itatim? Bem-vindo aí, porque os outros bightos estão aqui nacionais, DR116 é o palco Olha aquelas pedras lá, parece que tem uma do lado da outra Pedra quadrada, pedra escuda Pedra redonda É a nossa natureza E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chapéu de chifre. Aí está o acesso a Itatim. Cabaça com água. Tem um fogareiro aí que o meu colega queria que eu visse para ele. Na volta eu vou ver se eu consigo comprar um aí para levar. Aqui que tem. Esse dia eu vi aí. Olha lá. Agora eu vi ali também tem. É um... Você fazer... Ele tinha um lá no barzinho, perto de casa lá. Ele fez uma galinhada um dia lá. Um negócio de barro assim. Ele coloca carvão aqui embaixo aqui, cara. E sai um fogareiro de cima da água. Você apanha a panela rapidinho, cara. Ali, agora que eu vi ali, ó. Tem um... Da hora. Só que tem que ver se eles vão resistir a fogo mesmo, né? Porque... Apesar que eles... Apesar que eles fazem um preparo neles, né? O ruim você comprar, chegar lá. O primeiro que você fazia é rachar, já. Eles cozinham aí no fogo, né? É, a gente já faz o tratamento já, né? Muito legal, viu, cara? Aí não sei se deixaram cair lá, quebrou. Vai pegar para levar para ele lá. Vai ter que ficar do bravo, hein? Nossa Senhora. Nós já fizemos lá uma parte de cidade. Eles fazem umas galinhadas lá. Da hora, mano. Eita o frango lá, depois joga o arroz e deixa o pau comer, ó. É. O carvão, meu. Nós topou um negócio desse, né? O que o PO você tem para fazer em casa. É, até em casa dá para fazer, em vez de quando. Nossa, é comida e tudo. Porque você sabe que o gosto é outro, né? É quando você vai também, hein? Vai pescar, você leva ele. Levar para pescar, é. Mas comida dele. Vai fazer até negócio de peixe. É, peixe. Vamos ver, não sei se dá para não te mostrar. Aqui fica tanta coisa mesmo. Não dá nem para você ver. Só ele prestando atenção mesmo. É, ele é alto assim, só que tem um buracinho aqui embaixo, assim, ó. Acho que quando você põe o carvão. Vou... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rafael Jambeiro, 44 Feira de Santana, 94 Salvador, 212 É isso aí galera, vou mostrar pra vocês aí o entroncamento agora aí Com a BR242 242 aí, pra quem não sabe aí Que vai ali pro lado de Seabra Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães Enfim Vai até Goiás né Passa pro Braseira Não é a 242, a 242 Acho que ela se encerra lá em Luiz Eduardo Magalhães Depois começa a 020 Eu sei que ela faz um entroncamento aqui com a 116 aqui no Paraguaçu Essa ponte aqui meu amigo, tem uns 10 anos que tá fazendo É Não sei se tá fazendo ou desativou ela porque tá com algum problema Mas como vai, a intenção deles é duplicar aqui né Acho que vai depois de usar as duas Rio Paraguaçu Limite de município Santa Teresinha com Rafael Jambeiro Paraguaçu Paraguaçu aí Peça de caminhão aí que não falta Lameirão Caixa de cozinha Bigodinho de para-choque Obrigado amigão Os cajuzinhos aí Então tá aí galera ó Entra pra esquerda aí ó Itaberaba Lençóis Barreiras Tem hora que eu vou por causa da minha sogra Entro por aqui, é mais perto Chega de Itaberaba Pega pra direita ali Sai lá e pirar E pirar da Bahia Esse lameirão escrito Gil Mudanças aí atrás Eu coloquei ali Esse dia eu mudei fazer esse adesivo aí Vem lá no atacadão da borracha Abraço aí a galera do atacadão da borracha E menino Tem que trocar o melameirão logo logo aí Tá ficando feio já Aqui tem de tudo Caminhão Aqui Aqui e ali no Na alta cidade na frente aí Deu um branco agora Santo Estevão Mesmo quando esqueçamos dessa cidade Santo Estevão aí onde tá o Maicon Pinho Corturas Aí eu preciso comprar outro corote pra mim Corote aqui não deve ser caro não Vou botar água O meu tá pingando Vambora que bora Passagem é de Santo Estevão Nós gravamos mais um pouco aí galera Santo Estevão aí tá 32km aí ó Aqui já começa a pista duplicada Aí vai até Feira de Santana Mas daquele jeito também A gente já tá precisando reformar já É É Começaram por pedágio aí Duplicaram essa parte aqui Mas tem lugar aí que tá todo cheio de Trepidação Caminhão Caminhão É Eles vão fazendo uma parte e tem que ir reformando a outra Já tem que ir reformando a A que começou Já voltamos aí Fui Isso aí galera Perímetro urbano aí de Santo Estevão Santo Estevão aqui que fica também a margem aqui da BR-116 Saudações a todos aí do Santo Estevão Santo Estevão aqui que fica aí a 40km aí de Feira de Santana Entra entre Feira e Paraguaçu Na frente aí tem o Michael Pintura aí Onde os caminhoneiros para aí para dar aquele talento nas rodas aí O homem é pintor de qualidade hein galera Aqui também se encontra de tudo aí ó Autopeça Borracharias Por lá de trocar escapamento, lameirão Os caminhoneiros gostam muito de parar por aqui Fazer seus lanches Almoçar Almoçar Comer a carne de bode Acho que o Michael Pintura fica ali em cima Caminhão na frente Aí está trafalando Positivo aí Então bora que bora Até a chegada em Feira Até a chegada em Feira agora aí Entrada aí de Ipirá E galera Ipirá chique chique Ipirá aí que é a terra da sogra aí Eu acho que tinha uma placa de Ipirá aqui Ah, está mais para frente eu acho Estou achando que está indo nesse lugar aí não Ipirá a estrada do Feijão Isso aí Então Feira de Santana Está a 7 quilômetros aí 7 quilômetros assim O centro, né Praticamente nós já estamos No Feira de Santana Da Bahia É lógico que é da Bahia Que não deve ter outra Feira de Santana Até o posto policial aí Tem um companhado meu Que passava direto aqui Os caminhão velho Pneu careca Ele faleceu também Tinha uma fazenda em Ipirá aí Toda vez que ele passava aqui Trazia já uns agrados para os policiais aí É uma mandioca Alguma coisa ele deixava para os caras aí Mas já tinha até amizade já também É que ele tem fazenda na região lá E morava aqui Duas vezes por semana ele passava aqui Aí os policiales começaram a encher o saco dele aí E cava a multa nele Depois aí começaram BRF aí de Feira de Santana Aí nós vamos pegar ali agora o anel viário ali Falei da Mota Se não me engano Acho que é Falei da Mota que chama Rio Jacuípe Salvador tá 105km aí Triffeira de Santana Uma represona grande aí Então nós vamos deixar a BR-116 A BR-116 de lado agora Chega Já rodando muito nela A BR-116 de lado agora E aí E aí Que o que é 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 a 8 horas e 12 minutos vou manter a direita aqui, aí se for direto aí você vai aí no sentido Fortaleza e vai para o centro de Feira de Santana direto ali também direto ali, aí lá na rotatória lá no centro lá você pega para Maceió rapaz eu vi no mapa para pegar 101 ali na 324 que é o melhor caminho né é os dois dá também né então aqui já é considerado a BA 324 aí que liga Salvador à Feira de Santana e aí vai para 101 é é uma reta só né é, vai ver o que livra aqui é de passar dentro de Feira de Santana não? passa dentro de Feira lá onde você falou? então, talvez seja isso que aqui já é um anel viário né é, aqui também faz tempo de ir é porque aqui já é um anel viário, você não passar dentro de Feira é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu lembro o dia que eu vim visitar meu sogro aí, que teve um... Fazer uma cirurgia pra ocultar a perna aí, devido a diabetes aí. Mas nós vim aí visitar ele aí no Cléris Trondrade. Ó, o fundo lá já é Feira de Santana. Centro, né? Porque aqui também é Feira de Santana, eu pertenço a Feira de Santana. Essa caixa d'água aí é bem vista aí pelos vídeos dos caminhoneiros do YouTube aí. Fazendo medo. Essa é açaí, pela cor, né? Azul. É o Cléris Trondrade, e aí, galera? Não sei se é um hospital, ou é o hospital do governo estadual, ó. Esse hospital que recebe aí a maioria do povo aí do Feira de Santana aí, região aí. Um abraço aí, galera aí do Cléris Trondrade aí. Os bons trabalhos aí que vocês andam fazendo aí também. Os bons trabalhos aí. Os bons trabalhos aí. Os bons trabalhos aí. Os bons trabalhos aí. Opa! A direita aqui. A direita aqui é o estado de Santana. Os bons trabalhos aí. Os bons trabalhos aí. Os bons trabalhos aí. E eles colocaram com... Ah não. A largura é 4,40. O comprimento é 25 metros. O negócio é largo, hein? Tempo nubrado em Feira de Santana hoje Finalmente aqui é quente pra caramba É uma região que chove bem É um lugar do sertão que chove Radares operando Isso aí, vamos largar aí a 324 agora e vamos acessar a BR-101, galera BR-101 agora aí que vai nos levar direto a Maceió No Alagoas Vamos aí, sentido aí, ó Alagoinhas, Aracaju Saída 534B Pessoal que vai pra esquerda lá, ó Vai sentido aí Itabuna Ilhéu Sul da Bahia Lá é a rota Nossa, é sentido norte Aracaju, Maceió Positivo aí, galera Deus abençoe E até a próxima